Aí a rua, ainda tem um asfaltozinho, né rapaz? Olha aí, hotel, né? Hotel Serra do... Quem era que administrava? E come, né? Isso aqui eu lembro que era... Ficava aí nos apartamentozinhos Que era CCH, né? Que chamava, não é isso? Eu lembro É, pra ver como é que é Essas parabólicas que já é de recente, a torre aí Torre Aqui, hotel Hotel Serra do Navio Olha aí Né? O que ficou Do que a gente se lembra dos tempos da... Da Icome Da Serra do Navio Né? Era só os hotéis aí O restaurante lá saía E tal... E tal... Tá bem embaixo Ah, eu vou ter que levar ela Mudou... Mudou muito Tá bem... Bem modificado para o que é O que é agora Pra quem vê Quem vinha E quem vê agora Aqui é a Serra do Navio Olha essa árvore Essa árvore aqui Na verdade Ela tem mais de 100 anos Essa árvore aqui E ainda tá de pé É centenária essa árvore aqui Aqui tinha As épocas que eles convidavam os artistas do Amapá Através do Moap Principalmente do movimento artístico popular do Amapá Pra vir a Serra do Navio E vinha-se duas vezes ao ano Aí tinham as exposições De artes plásticas Artesanato Teatro Enfim Na época do R. Peixe presidente O Eliton Silva Paulo Rodrigues Esnar Lima Estevão da Silva Poeta Alci Araújo Aquele do livro Poemas do Homem do Caes Enfim Então aqui é uma história E o IPHAN Não poderia Ter deixado Já que foi tombado Pelo IPHAN Isso aqui Era pra estar Reformado Agora o IPHAN Abandonou O melhor dizendo O governo federal abandonou Algo que faz parte da história do Amapá Em especial da Serra do Navio Entendeu? Aí Faltou e quem? Faltou também o município Faltou o estado do Amapá Entendeu? Dar O chamamento ao IPHAN Pra manter isso aqui vivo Manter isso daqui de pé Porque recurso tem Dinheiro tem O que falta Na verdade Faltou mais empenho Por parte dos senadores E dos deputados Como também do próprio governo do Amapá Entendeu? Dinheiro tá lá em Brasília Faltou o que? Faltou força de vontade Política Pra não ficar Como tá aqui A Serra do Navio De Serra do Navio É Fernanda Takai É Fernanda Takai Espatufu Nasceu aqui na Serra do Navio Fernandinha Minha querida Mostrando pra você Como está Né? A nossa Serra do Navio Também uma repórter da Globo Deixa eu me lembrar Da Globo Da Rede Globo De Televisão Quero me lembrar o nome dela Que também É Da Serra do Navio Então fazendo esse registro Pra história E cobrando Do governo federal Principalmente Uma solução Pra que isso tudo Não se acabe Pra que tudo isso Não se perca no tempo Né? Só é história Só é história Quando se registra E vamos registrar Da próxima vez A reforma aqui Da Vila Da Serra do Navio Entendeu? Com certeza Os deputados Os senadores Através de suas emendas Através do IPHAN Pra fazer a restauração Da Vila Serra do Navio Que é um patrimônio Na verdade Não só do Brasil Dos brasileiros Como também Da humanidade É